Pessoal, chegamos aqui no Val da Hora, de várias coisas, aqui já tem um bebedouro, aqui é a estação de convôio, Val da Hora, Hassum, Anterselva, provavelmente é esse, é aqui ó, a gente vai aqui hoje ó, lago de Anterselva, se você seguir nesse caminho aqui, se já vai dar num lago já na Áustria, então a gente tá com a divisa com a Áustria já aqui, esse Artois Anterselva é 1250 metros de altitude e outras montanhas aqui, agora a gente vai pegar do ponto que a gente tá, de autocarro, a gente vai pegar o 431, dura 50 minutinhos, ele vai passar aqui por dentro e até o lago, ele deixa aqui, inclusive aqui antes do lago, você vai ter uma coisa olímpica aqui, dos Jogos de Inverno, eles têm uma parada dessa aqui, mas aqui tem um monte de coisa pra fazer, várias montanhas também de 3 mil e tantos metros, 3 mil e 400 metros, as pessoas fazem, e a paragem de autocarro é aqui, é o 431 ó, é o 431 e a gente vai até o lago de Anterselva, aqui tem uns banquinhos pra você esperar, os autocarros já param bem em frente à estação, isso aqui é muito organizado pessoal, realmente organização aqui, é o que não falta, chega numa estação já tem algum autocarro saindo bem ao lado, olha o helicóptero de onde tá saindo, passando bem pertinho aqui ó, aqui é a placa do inverno, quem quiser esquiar, a quantidade de pista que tem aqui, e aqui do outro lado, você tem no verão, tu já tinha mostrado, Brunico, a gente agora dá pra mostrar aqui direitinho, Brunico é aqui, a gente até filmou aqui o cemitério, filmou o castelo, São Lourenço de Cebato é aqui, a gente tá ficando aqui do ladinho, nessa região aqui, São Lourenço de Cebato, então assim, é uma baita estratégia pra você chegar, ó, eu vim pra cá, ó, o Val de Posteria, mais à frente também você tem a área que vai pra São Cândido, cortina do Ampezo é mais pra dentro, aqui você tem também a possibilidade de chegar, ir pra frente e seguir em direção a Bolsana, a Forteza. Lembrando pra vocês que viajar nas Dolomitas é possível com o cartão Gaspés, que a acomodação te dá, e você consegue viajar tudo de forma gratuita entre esses autocarros e trem, então vai essa dica aí, depois você confere lá os vídeos no catálogo que tem aí no canal, e você consegue ter essas dicas aí, todos os transportes que a gente usa e usou no sul de Tirol e nas Dolomitas, todos esses são de forma com o cartão Gaspés, que a acomodações, algumas delas no sul de Tirol, te fornece, então eu já dei muitas dicas, depois você dá uma olhada aí e confere. Chegamos no lago de Anterselva Sopra, tá ali pra frente, essa aqui é a última paragem do autocarro, isso aqui é uma parada de jogos de inverno, é um estádio olímpico de inverno deles aqui, solzinho hoje aqui, dia tá bem bonito, montanhas lindas, pra cá, o lago tá bem ali atrás, é alguns minutinhos andando, não é muito não, mas tem todo um passeio aqui pra andar, o estilo aqui ó, é aquelas corridas de esqui, esse aqui é o símbolo do sul de Tirol, aquele... Olha, tem até Tirol na competição de Tirol, já teve aqui, coisas bem antigas ainda, mais uns quilometrozinhos já estamos na Áustria, num outro lago que tem também da Áustria, então se diz, deve deixar mais ali perto do lago, ou será que vai pra aquele outro lago lá da... a gente vê, se for pra aquele outro lago da Áustria, dá pra gente tentar ir lá, calmaria disso aqui, o sol, diazinho de sol aqui nas Dolomitas, gente, vale a pena o passeio, se você ver que tá dia de sol e esse lago, você vai ver que vale a pena o passeio, que é muito bonito aqui, passa um riachozinho aqui, você vai caminhando da paragem ao lago, ouvindo o barulho da água, e o lago já tá bem ali ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Cada lago com a sua beleza Truta comune e pode pescar Ó, pesque no lago de anterselva Tipo o lago de braço Tem uma subida aqui Uma espreguiçadeirazinha pra deitar Aí eu levo fé, hein? Ó, tamo na espreguiçadeirinha E dá pra duxar? E dá pra duas pessoas E ainda gira, ó Aquela parada ali no chão Mesmo que tá de lado pra cá Ela gira Aí dá pra você ver o... Tipo assim, cansou de ver essa área Vira pra lá Vê se não é bom isso aqui O lado aqui Parece a Zé Brincadeira, né? Ó, já logo gira É legal Isso que é tecnologia Simples e inteligente Agora vamos quase na metade E vamos almoçar talvez ali num restaurante que tem ali E é isso, ó Aqui é onde eles empilham aquelas pedras, ó E aqui mais uma praiazinha Esse é o nome do restaurante, pessoal Se quiser pesquisar aí É suculento Parece uma migas Migas de Portugal Parece muito com migas É migas, não é? Que fala? Que é lá do Alentejo Que é o pão também amassado com molho Só que é molho de carne É um molho de carne, ó Então parece um pouco com migas Muito boa Eu já vi que tem uns cominhos aqui também, ó E tinha salsinha E tá muito bem temperado O repolhinho também É isso, pessoal Vou comer aqui, ó Mas a consistência Muito boa Um pouco oleosinha Mas é por causa do queijo E a maneira que fazem Mas tá muito gostoso Aprovado Do mercado é meio sem graça Mas feito assim Por eles Tá muito gostoso E os preços aqui variam É um pouco mais carinho Um pouquinho só do que outros refúgios Mas é por causa também do lago Essas coisas Acostumam ser um pouco mais caros Nesses lugares Dá aquela garfada boa Deu R$29,50 tudo Comemos ali Estamos nos despedindo aqui Do lago Vamos passar aqui pela direita Aqui tem um parque de estacionamento Pra moto, carro Todas coisas E a gente tá nesses pontos aqui Como a gente já disse Agora a gente tá Aonde? Nem sei mais Agora a gente vai voltar Só sei que a gente vai voltar Ah, vai voltar pra cá Porque aqui tem um ponto de autocarro Então a gente tá aqui Agora vai voltar Olha essas fontes Cozinhas É assim Vamos lá do outro lado Aqui se pegar na chave Tá se dando a volta no lago todo Estamos aqui no dezessete 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 que fica aqui E agora só falta esse pedacinho E ir embora pro nosso carro Graças a Deus E agora só falta esse pedacinho